Vamos ver suas redes sociais. Ah, meu Deus, saiu mesmo. Adoro esse momento. Vamos ver suas redes sociais. Você lembra quantos seguidores você tinha antes? Acho que 15 mil. A gente tem um print pra gente ver, ó. 18 mil. 18.5 mil. Você já trabalhava com isso, né, Sarah? Sim, sim. Com marketing digital. Já trabalhava com isso. Quanto você imagina, mais ou menos, que você tem hoje? Eu falava o tempo todo que eu achava que eu ia sair com um milhão. Mas teve um dia que eu sonhei com a minha mãe falando que eu saía com 3.3. Eu sonhei com o sonho da minha mãe. Isso há um tempo atrás, já que ela falava que eu tinha saído com 3.3. Não sei se eu saía com tudo isso, não. Eu achava que era tipo um milhão. Específico o número, né? É, eu lembro que eu sonhei com isso, assim, da minha mãe falando que eu saía com 3.3. Depois procura. Que dia foi isso? Sim. Pra ver se você bateu 3.3 naquele dia. Porque você tem mais de 3.3. Mentira, gente. Gente do céu! 6.8 milhões, olha aí. Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Eu não tô acreditando, tipo, de verdade. É sério. Não é print. Não é montagem. Meu Deus do céu! Ah, então tinha gente que gostava de mim mesmo. Claro! Gente, que loucura! Meu Deus do céu, eu tô assim, tipo, sem nem acreditar. É, assim, eu sempre falo pra todo mundo que vem aqui, isso é hoje, tá? Amanhã, depois de amanhã, isso vai continuar crescendo. Porque, afinal de contas, você tem um circuito aí pra fazer, né? Meu Deus do céu, gente! Que coisa fora do normal, assim. É, mudou bastante coisa, né? Olha, a gente parar pra ver foto, abril. Agora tem os destaques que eu não tinha antes. Tem destaques. Você pretende seguir com a sua profissão, né? Sim, é uma coisa que eu até brincava. Eu falava, gente, eu deixei duas amigas pra guardar minhas redes sociais porque eu tô lascada. Porque elas mandavam tudo pra mim aprovar, pra mim editar, pra elas mostarem. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora com as minhas redes sociais? Porque eu coloquei nas mãos das duas que me perguntavam tudo. Não, mas deu tudo certo. Todo mundo cuidou direitinho. Eu sei o que elas iam fazer com o máximo coração. E eu falei, uma coisa que eu conheço as minhas meninas são. Elas falam bonitas. Elas vão conseguir escrever como eu penso de uma forma educada e linear. Porque elas fazem isso muito bem. Nossa, pronto. É isso. Você vai ver, deu tudo certo. Vamos ver suas redes sociais. Ah, não. Sério? Sim. Vamos ver. Quantos seguidores você tinha antes? Você lembra? Eu tinha 1.300 e alguma coisa. A memória tá boa. Vamos ver. 1.377. 1.377. Olha aí como é que ficou. Sua fotinho tá aqui. Isso. A mil tá aqui. Ok. Sim. E agora, quantos você acha que você tem? Eu não tenho noção, não. Ah, dá uma chutada. Eu acho que eu tenho... Você não pode me ajudar? Acho que mais, menos. Posso te ajudar. Chuta aí. Vamos. Eu tenho 100 mil. Pode ir mais. 200. Eu não vou de 100 em 100, não. Não vai de 100 em 100? Não. Tá, vai mais. 500? Vamos ver, vai. Vamos ver. Acho que menos, né? O quê? Bem perto de 500. O quê? Eu tô chocado. É real isso aqui? É real. Eu tenho um negócio verde? É azul? Tem. Meu Deus, o que tá rolando? 3.3, João. Daqui a pouquinho isso começa a crescer mais, porque aqui fora você vai até o Faustão, querido. Tá muito chique, famoso. Ana Clara do céu. Olha a foto, olha a sua bio. É uma loucura. Meu Deus, Ana Clara. Já tá assessorado? Ju. Ju, tô. Eu tô muito chocado. E aí? Isso aqui é uma caixa postada. É. Ai, quer ganhar presentes? Vamos ver suas redes sociais? Tô preparado? Ficou tenso? Sim. A pressão abaixou? A gente falava muito sobre isso lá dentro de eu e Gil. Muito? Meu Deus, como vocês falavam sobre isso? Muitos sonhos, muitos sonhos. Arthur, como que você acha que tá? Eu falo, Gil, sonhei, você tá com 300, eu tô com 500 mil. Aí, no outro dia, ele sonhava, a gente tinha perdido tudo. Nossa, sonhos proféticos, né? Sonhos proféticos, ele tem vários. E eu sonhei, inclusive, falei hoje. Que ia sair? Eu deitei no sofá, eu sonhei com a minha mãe. Eu sonhei que eu pegava, entrava no Instagram dela. Oh, meu Deus. E via mensagem de pessoas falando coisas boas sobre mim pra ela. E aí, eu até conversei com isso, sobre isso com a Pocah, que eu tava muito tranquilo se eu saísse, porque eu vi que tinha coisa boa aqui. Então, foi profético? Foi profético. E eu falei, tá gravado. Agora eu posso falar isso. Pode, tá gravado. Aí você pode falar assim, inclusive, eu vou procurar no Globoplay. Inclusive, eu vou assistir 93 episódios com a minha carinha no Globoplay. Olha que bacana. Isso aí é legal, hein? Isso aí é legal. Vamos ver, então, como é que tava antes o seu perfil. 50,8 mil seguidores ali, de Conduru para o Mundo, OK, atleta. Isso aí você lembra. Quanto você acha, mais ou menos? Olha, Ana, eu vi aconteceram situações que... de achar alguma coisa e jogar lá em cima e cair do cavalo. Foi uma vez. O Adson já tá bem. Adson, beijo. Ele já tá bem. Sim, não, não tenho dúvida disso, só que eu tenho uma parada comigo, que se não é competindo no crossfit ou no futebol, eu não tenho segurança pra algumas coisas, eu sou muito inseguro. Jogando que eu tinha uns 50,8, chegando aonde eu cheguei no jogo, sei que muitas pessoas gostam de mim também, não é só ódio aqui fora, então acho que pelo menos a casa de um milhão eu passei. Acho, não sei. Tá, vamos ver, então. Três milhões? Aí, passou bem a casa de um milhão. Cara. Ai, eles fizeram a minha caixa. Estamos muito orgulhosos, pô. Cara, 444, tava com 263 publicações. É, meu filho, mas aí... Ó, verificou. É, olha só. Verificou, mudou a foto. Ó, estamos muito orgulhosos. Esse aqui é o emoji da sua torcida. O meu controlinho de vídeo. É, olha aí, ó. Mudou aqui bastante coisa. Tá vendo? É, espantando o cara, que irada no desafio. E aí, Arthur, vai trabalhar com rede social? É, ó, te garanto que vou dar o meu máximo. Vai virar modelo? Então. Vai fazer foto assim? Ah. Mãozinha, segurando a jaqueta. Ah, olha. Tira print, hein, gente. Já fui. Tira print. Já fui modelo, inclusive. Olha só. Eu participei do Mr. Brasil em 2016, que foi o ano que eu fui convidado, não, que eu vim pra primeira parte. Eu sei, Arthur. Então, pretendo voltar a trabalhar, Ana. Entendi. Vamos ver aí se vai aparecer trabalho. Vamos ver suas redes sociais, Pouca? Ai, meu Deus, minhas redes sociais. Quantos seguidores você tinha antes de entrar na casa, você lembra? 11 milhões e quatrocentos. 11 milhões e quatrocentos. Na mosca. Na mosca. Olha aí como é que tava o seu perfil. Ai. Olha. Sua fotinho aqui tava normal, né? Como você deixou. Vamos ver como é que tá agora? Quanto você acha que você tem? Ai, eu não sei. Meu Deus, eu não faço ideia. Eu não sei. Vamos ver quantos seguidores da Pouca tem agora. 13 milhões. 13.8. Tá quase no 14. É verdade, 13.8. Olha essa foto, que close. É. Ó, vou te falar, amanhã você vira 14. Meu Deus. Quando sai assim, vocês ganham tanto seguidor que é uma loucura. Mãe da Toia. Ai, que lindo. Aí tem a sua foto. Mandaram um recadinho pra você aí, ó. Todo nosso amor é seu. Ai, que lindo. Esse aqui é o emoji da sua torcida. Você já sabia, né? Um pesseguinho. Sim, meu pêssego é por causa da raba. Então, todo mundo que é da sua torcida usa esse emoji. Nossa, pêssego. Que lindo. Meu Deus do céu. Ana Clara. Gente, tô chocada. Essa foto. Ficou babada, né? Ela, gente, ela de que clipe? Bom, se você não sabe como eu vou saber, né? Não consigo lembrar de qual clipe. Tem muito tempo. Poucas chances de eu acertar. Que lindo isso aqui. É bem demais. Gente, eu tenho 13 milhões de acertos. Que maravilhoso. Isso, Pô. Que alegria. Alegria, emoção. Gente, que felicidade. Tá feliz? Tem muito tempo que eu não via meu Instagram, gente. Uma loucura, né? E mudou muita coisa, viu? Mudou a bio, mudou a foto. Mudou muita coisa. Meu Deus. Ana Clara do céu. Que saudade de uma rede social. Meu Deus. Bom, tava 9,500. 9,522, vários arábios. É. A galera ali que não existe robôs, né? É. Ok. Gil, quantos seguidores você acha que você tem agora? Meu Deus. Não, assim, né? 5 milhões. Eu tive um sonho que era 5 milhões. Você teve um sonho que era 5 milhões? Tive. Pode chutar um pouquinho mais alto. 6. Vamos ver. Oh! Posso te falar? Até antes do nosso programa, nem 9 você tinha. Você cresceu muito agora. Você tava com 8 ponto... 8 ponto quanto, gente? Depois alguém me confirma? 8,9. Eu tenho caixa postal. Tem caixa postal, Gil. Gente, como assim? Eu tô com quase 10 milhões de seguidores. Olha isso, a foto. Olha quanta coisa mudou aqui, ó. Sua bio. Ó, Gil, você merece o mundo. Te mandaram um recadinho. Ih, já tem, ó. Já tá agenciado, assessorado, caixa postal. Como assim? Eu tenho 9,6 milhões de seguidores, Ana. Uma loucura, né? Olha aí o seu emoji da torcida. É esse chapeuzinho. É, eu tenho escolhido por causa do PHD. Foi. Que eu apliquei, né? Vamos falar de redes sociais. Ai, tu me quebra. Vamos ver antes. Vamos. Vamos lá. Meu Deus, quer ver? 4 mil seguidores, 4 mil e 200, né? Tinha sua foto ali, bem bonitona. Agendamento. Esse era o perfil profissional. Então. O outro tinha menos. Já que eu vou, já que a gente, você já sabe, mais ou menos, né? Quantos seguidores você tem. Já cresceu. Depois que você sai do programa, já cresceu. Já cresceu. Eu vou te dar uma surpresa que você ainda não sabe. O seu perfil profissional mesmo, de maquiadora, já tem mais de um milhão de seguidores. Tá. O profissional. O profissional. O pessoal tá assim. 24. Milhões. Milhões. Minha gente, eu não sei como. Como, como, como eu vou falar com esse povo? O que vocês vão... Meu Deus. Por quê? Deixa eu ver minha foto. Aqui, que lindo. Meu Deus. Tô com essa roupa, com esses cabelos, tá vendo? É, viu? Olha, ficou fiel ali eu que preparou. Sim. Ah, eu, o delineador, não consegui fazer porque eu tava muito nervosa. Cara, e aí você mudou agora. Você é só Juliette, arroba Juliette. Eu sou Juliette, só Juliette. Eu não sou nem Juliette. Ah, bonito. Não. Arroba Juliette. Eu sou Juliette. Pode botar agora, arroba Juliette, campeã do BBB. É. Agora já ganhou. Eu sempre quis ser Juliette, mas não dava. Agora eu sou Juliette. Agora, não, agora já pegou, né? Ó, e você tá sendo seguida por uma galera. 24 milhões, daqui a pouco vira 25. Ó, tem Ana Maria, tem Lua Santana, Anitta torcia por você. Anitta torcia por mim? Torcia, falou várias vezes. Anitta, eu te amo. Ju, deixa eu te falar uma coisa. Se eu ficar falando aqui quem torcia por você, fica meio difícil. Para. Tô falando, porque todo mundo torcia por você. Juro. E eu não tô... Meu Deus do céu. Pois é, pois é. É verdade, é verdade. Tô passando mal. Ih, amiga, agora é boy, agora é tudo. Não, agora ferrou. Agora é tudo. Agora não tem pra ninguém, tá? É DM bombando. Vai ser difícil até de administrar, Brasil. Tchau, tchau.